Vambora assim comigo E essa mulher linda demais Ao vivo André Ribeiro Esse sim faz a festa Eu quero tudo de novo Olho nos olhos que queima de tanto desejo A com eu quero mais Eu quero sempre mais Você Só você, só você, vai Arroba Chama Rádio Estubre Uma viagem de baixo Nosso lençóis Uma viagem de baixo Nosso lençóis Uma viagem de baixo Uma viagem de baixo Acordei ao tempo de me proteger Copia que me leva pra você Doa minha vida Pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais ao fim O tradição do coração Amor virando solidão Eu já não sei se peço pra você ficar Se partiu Se partiu Eu já não sei 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 se partiu Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? O ruim te amar demais é quando acaba, viu? Ainda quando eu levo um chifre, aí que rasgou Aí que dói, dói pra caramba Ô, trem Leva chifre é ruim demais, né? É a pior coisa do mundo A gente pensa até em tomar veneno, mas não adianta Amor Eu quero o seu carinho Por quê? Carizete Me esqueça, minha patroa, rapaz Eu não sei se a saudade fica Se ela vai embora Se ela vai-se embora Por quê? Gostar de mim Mais uma vez, mais uma vez Amor Porque gosta de mim Muito obrigado Obrigadão de coração Vou pedir vocês de se inscrever no meu canal no YouTube, gente Esse vídeo vai pro YouTube, viu? Tá gravando aqui, ó Vai pro YouTube, lá é Forró André Ribeiro no YouTube Bota lá no seu celular, na sua televisão Bota lá, Forró André Ribeiro, se inscreve, tá bom? Dá uma força de mim lá, tá bom? Tá certo? Vamos continuar dançando aí Obrigado 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 Obrigado